Música Fala ai seus variados, já faz o nozinho da gangue bem bolada, reala aquela morte Clica, se inscreve, compartilha, quanto mais gente mais like, mais longe vai E se demora trago mais um som pra vocês do canal do moleque MC Dick 016 Com a música Burgen, ai Burschens, ai dois Burschennan, Burschens, é Burschens, de Lush, ou Burschannans, de Lush Não sei se a pronuncia tá certa, tá errada, mas tá aqui o som, bora ouvir em 3 em 2 em 1 Corrente brilhando, relógio estralando, o copuxinho e armado até os dentes trazendo a linha consciente Let's meet you E no meu copo já quero vulcar nós pra ver essa doma descer Olha ali com set de dor de gabana, ela fez o meu foco, eu perdi Ela me encanta por onde ela passa difícil, não para pra ver Ela é tão lindo e tá na minha mira, postura, cheguei a perder Me diz o que eu faço pra poder te levar, pra dentro do meu quarto e poder te amar Se você não quiser pode ser em outro lugar, menina vem cá, menina vem cá Eu faço o possível nem que seja só pra te beijar Se tu não quiser prometo que não vou me incomodar Te faço um convite mas deixa eu te levar Pra outro lugar, pra outro lugar Pra outro lugar E no meu copo já quero vulcar nós pra ver essa doma descer Olha ali com set de dor de gabana, ela fez o meu foco, eu perdi Ela me encanta por onde ela passa difícil, não para pra ver Ela é tão lindo e tá na minha mira, postura, cheguei a perder Me diz o que eu faço pra poder te levar, pra dentro do meu quarto e poder te amar Se você não quiser pode ser em outro lugar, menina vem cá, menina vem cá Menina vem cá, menina vem cá Menina vem cá E está aí Bucanas 2 aí com a música Moleque MC Dick 016 produzido por Eren Moleque, insano trabalho, vibe sinistra, beatzão, qualidade Aí a voz também tá suave com esse beat, encaixe perfeito, grave estralando Qualidade do começo ao fim, ritmo que a falou, tudo insano Parabéns pela pegada e pela vibe que tu vai longe aí, moleque Sucesso na caminhada, fiquem todos com Deus E não esquece, compartilha, se inscreve Quanto mais gente, mais like, mais longe vai Moleque MC Dick 016, música Bucanas 2 Tchau, tchau, tchau